Os beneficiários do INSS que recebem ou residem nos municípios de Rio Branco e Brasileia, no Acre, terão o pagamento dos benefícios de março antecipado para o próximo dia 26. Além disso, os segurados que foram atingidos pelas enchentes que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto os benefícios temporários, como o auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão, poderão pedir o adiantamento de uma renda mensal. Neste caso, não é necessário ir a uma agência da Previdência Social. Basta formalizar a opção no banco em que recebe o pagamento. O direito de opção pelo adiantamento de uma renda mensal estará disponível a partir de 26 de março. Os segurados terão 60 dias para fazer o pedido pelo adiantamento.